Bom, agora nós vamos ao vivo direto para Campo Grande com a equipe da CBN, né? CBN Campo Grande com o Gerson Vassuf, que traz os destaques da capital. Gerson, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, bom dia pra você e pra todos aí de Três Lagoas. E como você disse, eu vou trazer agora o destaque de hoje. E o destaque é uma informação e um aviso também pra toda a nossa população aqui de Mato Grosso do Sul. Porque os estoques de sangue do Emosul entram em situação de emergência. Aqui no Emosul, coordenador em Campo Grande, que também é responsável pela coleta de sangue de todo o Mato Grosso do Sul. Então o Emosul está aí com um estoque baixo de sangue em situação de emergência para os tipos O positivo, com apenas 7% da capacidade, e também O negativo, com 5% da capacidade. Então o órgão convoca aí os doadores de sangue da capital e no interior do estado para poder manter o atendimento dos pacientes em hospitais de Mato Grosso do Sul. Desde segunda-feira, o número de doadores diários não atinge a quantidade de 100 pessoas, o que prejudica o atendimento de toda a rede em todo o estado. Aqui em Campo Grande, o Emosul coordenador é responsável por essa coleta, mas também há Emosuls no interior. As unidades coletoras funcionam em Dourados, aí em Três Lagoas, em Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. E já que estamos falando disso, eu vou deixar aqui alguns avisos para quem pretende doar sangue nessa sexta-feira ou no final de semana, que também o Emosul vai estar realizando essa coleta. Pessoas entre 16 e 69 anos, com 51 quilos ou mais, podem doar sangue. Para isso, basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. É importante ficar atento também no intervalo para quem se vacinou contra a Covid. E o Emosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto para doar sangue. Então, convocados todos os doadores de sangue de Mato Grosso do Sul, faça essa boa ação, ajude para que o trabalho nos hospitais de Mato Grosso do Sul continue. Nesse momento, Emosul com estoque baixíssimo em emergência aqui no estado. Mário. Tem mesmo que ajudar, né? Fazer sua doação de sangue, como o Gerson falou. E Gerson, ainda que comigo, estou vendo que você está aí de blusa de frio. Confesso que estou com uma inveja, porque aqui eu gosto de frio. Só que o frio não chega em Três Lagoas, não, viu? Como que está a temperatura aí? Será que nesse final de semana não vai chegar por aí, Mário? Por aqui chegou, sim, o frio. Hoje, logo cedinho, quando eu vim para a CBN, estava 13 graus aqui em Campo Grande. Agora o clima já está mais ou menos, 22 graus. Mas ainda estou de casaco, porque como bom corumbainse que sou, fez ali menos de 23 graus e eu já estou com frio. Tá certo, Gerson. Muito obrigada, viu? Um abraço para você e para toda a nossa equipe aí da CBN Campo Grande. Tchau, gente.